Fala galerinha do YouTube, aqui estão em mais um vídeo Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, deixa o like Então bora para o vídeo Eu quero que vocês abençoe meu like no YouTube Não deixe meu like no vídeo daqui na partida Deixar o nome do clínico pra jogar Deixa eu ver o link Tá bom Cri Fala 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 Vamos ver se ele vai aceitar Aqui, ó, vamos ver se ele vai aceitar Vamos ver se ele vai aceitar Vamos ver se ele vai aceitar A partir do sol Então, pera aí Não, não tem nome, bora Essa roupinha aqui eu rodei de 500 500 dima, né Tinha só 523 Rodei ganhar roupinha No sorteio royale, que naip Olha Então, bora para mais um vídeo Olha Eu tirei essa roupinha aqui, mas não tenho lá A outra que ganhou roupinha aqui também, ó Ganhou roupinha, ó Caramba, que é chavoso É chavoso demais Doido, é chavoso demais Para quem gosta de MP40, P90 Tipo, o meu conselho mesmo para subir capa Ser melhor É usar P90 Porque é muito Ela tá muito mais fácil para subir capa Muito mais, ela é bem melhor Ai, tá muito mais fácil, gente Vamos ver se o meu conselho aceitou de novo Tem que ter bugadão Vamos ver se ela aceita O meu conselho aceitou de novo Porque o Wi-Fi aqui Dois, um dados móveis Tipo assim, aqui Inscreva no canal Deixa o like aí, ó Sortear a roupa Do rica rica Da semana que eu vou sortear Vem, pode ser Sortear o raiado O raiado, a hora aí que sai Deu, já vai sortear O brancos de ar Vou precisar Dois, um Vamos lá, vamos lá. Agora vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.